Bom, nesse vídeo você vai aprender como tá deixando o seu YouTube lindão com o novo tema feito especialmente pra o Google Chrome e o Windows 10, tá certo? Bom, eu me chamo Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao canal CP Autoriais e vem comigo! Bom pessoal, com o seu Google Chrome aberto galera, o que você vai ter que fazer é muito simples, tá? Aqui no YouTube Primeiro de tudo eu te aconselho que vocês cliquem aqui nesses três pontinhos no Google Chrome, né? E você vai aqui, ajuda e sobre o Google Chrome Aqui pessoal, se o teu Google Chrome não estiver atualizado, ele já vai fazer uma varredura por atualização e vai atualizar E aí ele vai exibir um botão pra você tá reinicializando o teu Google Chrome, tá certo? No meu caso aqui o meu tá dizendo, verificando atualizações, mas o meu tá atualizado Se fosse pra atualizar já ia aparecer aqui uma atualização, beleza? Beleza, com o seu Google Chrome atualizado, olha que show galera, o meu aqui já tá com um tema escuro no YouTube, tá? Mas olha que interessante, aqui você vai tá clicando em cima do ícone do teu canal ou no ícone do teu... Da tua conta Google, você vai descer até aqui embaixo nessa opção, aparência E o meu já tá marcado aqui, tema do dispositivo, tá? Essa é uma função que veio pro YouTube somente pra Google Chrome, tá? Até porque é o navegador da Google, tá? Marca mesmo aqui o meu tá ali, tema do dispositivo, tá? Aí o que que acontece? Pra quem utiliza o Windows 10, você vai tá clicando com o direito do mouse na sua área de trabalho Vai até personalizar, certo? E aqui você vai aqui em cores, tá? Chegando aqui em cores, você vai clicar nessa opção e vai ter personalizado O meu caso aqui é porque já tá no tema escuro, mas se o teu tiver no claro, você vai mudar agora Eu vou botar no claro aqui, ó Olha que bacana Todo o meu Windows 10 ficou agora com o tema claro E o meu YouTube automaticamente se adaptou com o tema do meu sistema Entendeu, pessoal? Essa é uma função muito bacana, tá? E se deu certo contigo aí, já vai deixando aí o seu like E vai se inscrevendo aí no canal também pra mais dicas de Windows superinteressante Eu tenho certeza que vale seu compartilhamento também, tá? E agora mais uma vez aqui, ó Escolher o modo do aplicativo padrão Vou escolher aqui o escuro Vou fechar aqui meu... Minhas configurações E o YouTube já detectou e automaticamente ficou escuro pra mim também, tá certo? Então, bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e curtido Se gostou, não esquece de deixar aquele like pra tá fortalecendo o canal Se inscreve e ativa o sininho das notificações também Por aqui você sempre vai ter vídeo de informática do Windows também E de várias outras coisas também, tá certo? Se você tem uma dica de tutorial em específico Deixa aí nos comentários que eu posso tá trazendo o passo a passo Se possível, tamo junto, é nóis e você sabe Nós nos encontramos em um próximo vídeo Falou, tchau, tchau